CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão O plantão CLM News informa em caráter urgente Kim da Coreia do Norte pede prontidão para ataque nuclear contra Estados Unidos e Coreia do Sul O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu que o país esteja pronto para Conduzir ataques nucleares a qualquer momento para impedir a guerra Acusando os Estados Unidos e a Coreia do Sul de expandir exercícios militares conjuntos Envolvendo ativos nucleares americanos, informou a mídia estatal KCNA Disse nesta segunda-feira As declarações de Kim ocorreram quando o país isolado conduziu o que A KCNA chamou de exercícios destinados a reforçar sua dissuação de guerra E capacidade de contra-ataque nuclear no sábado e no domingo Para enviar fortes advertências contra os aliados Nos exercícios, o míssil balístico equipado com uma ogiva nuclear simulada Voou 800 quilômetros antes de atingir um alvo a uma altitude de 800 metros Sob o cenário de um ataque nuclear tático Disse a KCNA Kim Jong-un, que supervisionou o teste, disse que os exercícios melhoraram A capacidade de guerra real dos militares E destacou a necessidade de garantir sua postura de prontidão total Para qualquer contra-ataque nuclear imediato esmagadora Por meio de tais exercícios A situação está de uma forma na qual os inimigos estão se tornando Cada vez mais pronunciados em seus movimentos de agressão contra a RPDC Exige urgentemente que a RPDC reforce espontanecialmente Sua dissuação de guerra nuclear, disse ele, segundo a KCNA Kim Jong-un também estava usando a sigla do nome oficial do seu país A República Popular Democrática da Coreia do Norte A força nuclear da RPDC irá deter, controlar e administrar fortemente Os movimentos e provocações imprudentes do inimigo Com sua alta prontidão de guerra E realizará sua importante missão sem hesitação Em caso de qualquer situação indesejada Acrescentou Kim As fotos da KCNA mostraram que Kim Jong-un Compareceu ao teste novamente com sua filha Enquanto as chamas rugiam do míssil Antes de atingir o alvo desejado A Coreia do Sul e o Japão Relataram o lançamento de um míssil balístico De curto alcance norte-coreano Na costa leste Neste domingo O mais recente deu uma série de testes de mísseis Nas últimas semanas Pasmem, senhores A Coreia do Norte reagiu furiosamente Aos exercícios militares combinados Da Coreia do Sul e dos Estados Unidos Chamando-os de ensaio para uma invasão contra ela As marinhas e corpos de fuzileiros navais Dos Estados Unidos e da Coreia do Sul Devem iniciar seus primeiros exercícios De pouso anfíbio em grande escala Em cinco anos nesta segunda-feira Para uma corrida de duas semanas Até o 3 de abril No mês passado Os dois países realizaram exercícios Simulando o ataque nuclear da Coreia do Norte Em meio a pressão Do presidente sul-coreano Yon-Suk Yeol Por mais confiança na dissuação estendida Dos Estados Unidos Sua capacidade militar Especialmente forças nucleares Para impedir ataques E seus aliados Em outro despacho A KCNA Disse que mais de 1.4 milhão Pasmem 1.4 milhão De norte-coreanos Se ofereceram Para ingressar Ou se alistar novamente Nas forças armadas Para lutar contra Seul e Washington Contra cerca de 800 mil Relatados Por um jornal estatal Apenas Dois dias antes E você Caro leitor e ouvinte O que acha? Estamos à beira do fim? Mais informações Visite o portal Do CLM Brasil Sua revista eletrônica Das principais notícias Do Brasil e do mundo Se inscreva no canal Do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia Em suas redes sociais Dois dias antes Dois dias antes Dois dias antes Legenda Adriana Zanotto